Música Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Will, namorado da Nai E hoje eu gostaria de pedir a permissão de vocês Para estar fazendo uma coisa que é um tanto quanto óbvia no dia de hoje Mas que eu acredito que nunca é demais de ser feito, lembrado Já que eu tenho a oportunidade de usar esse espaço E dizer não só para ela, mas para todas as pessoas que conhecem ela O quanto eu a amo e o quanto ela é importante na minha vida Hoje é dia 12 de junho de 2013 E eu estou gravando uma mensagem para o dia dos namorados para a Nai Para começar eu vou tentar sintetizar, que é uma coisa que eu sou muito ruim por sinal Um pouco de como eu e a Nai nos conhecemos Ou a Nai e eu nos conhecemos no caso Tudo começou em maio de 2008 Quando um artista japonês relativamente conhecido do lado de lá E começou a fazer sucesso do lado de cá Resolviu vir para o Brasil fazer um show Naquela época o Orkut ainda era o rei do pedaço Todo mundo se aglomerava nas comunidades de artistas E de hobbies em comum Para discutir, debater, compartilhar um pouquinho a respeito do assunto O Miabe hoje em dia já está um pouco mais conhecido Mundialmente falando, ele veio no último SW Pela terceira vez no Brasil Mas em 2008 era a primeira vez que ele estava dando um pulinho por aqui Faltando uma semana para o show Eu que não frequentava a comunidade Resolvi dar um pulinho lá para conhecer um pouquinho do pessoal que estaria presente nele Pensa comigo, eu estava num fórum de um artista Que toca rock em japonês Em inglês também Num tópico de float Com um milhão de posts lá Tinha milhares mesmo Encontrei três pessoas corujando durante a madrugada Uma delas é essa pessoa que vocês conhecem pelo cabelo exótico Que na época nem era tanto E as outras duas eram pessoas aleatórias Que estavam lá debatendo sobre livros Sim, eu estava num fórum de um artista japonês que toca rock falando sobre livros Papo vai, papo vem de madrugada A gente terminou de conversar os quatro ali com postagens E quando não mais que surpreendente No dia seguinte o moderador, dono da comunidade Deleta sem querer o maior tópico que havia ali Que no caso era este Foi por causa desse tópico deletado que a Nair e eu nos adicionamos E ela veio falar comigo Perguntando se por acaso eu teria salvado aquela lista de livros E se eu não me engano eu salvei Mas eu também confesso que eu não lembro mais Uma semana depois a gente não se encontrou no show Não foi possível Os celulares não funcionavam Então a gente realmente acabou passando batido um pelo outro E pós show nós conversamos um pouco Mas acabamos perdendo contato Tanto por sermos de cidades diferentes Que eu sou de Jundiaí e na época ela morava em Limeira Quanto porque cada um também tinha outros relacionamentos Não havia de fato um interesse Praticamente um ano depois Nós dois mantivemos amizade com algumas pessoas em comum E foi através dessas pessoas Que a gente voltou a ter contato meio que sem querer Pô, vou ser por aqui Nossa, quanto tempo Aquela coisa toda Foi de abril de 2009 até outubro Daquele mesmo ano Que a gente só conversou pela internet Mesmo antes nós não tínhamos nos encontrado ainda E eu não sabia nem qual era a voz da Nair Porque ela tinha vergonha do tom dela Ela achava que a voz dela era muito aguda Uma menina muito bonita Uma pessoa muito bacana Legal, que eu adorava conversar Gastava horas pela madrugada conversando Mas que eu nunca tinha visto na minha vida E quando a coisa foi se aprofundando E nós fomos de fato sentindo Que não era só um amiguinho virtual Que aquilo tinha ido para uma etapa Até além do que nós mesmos imaginávamos O Miabe resolveu voltar para o Brasil Porque se era quase impossível Que esse cara estivesse vindo para cá da primeira vez Qual a chance dele vir duas vezes E de ele ser o estopim O motivo da gente estar se encontrando A Nair ia nesse show Eu não tinha muita grana na época E ela propôs o inusitado Ela me perguntou se eu iria no show Caso ela ganhasse o ingresso A guria ficou Espeta nas redes sociais Na internet No caso no site da Rádio Blast Quando pintou uma promoção lá Ela ganhou o bendito ingresso E eu não tive como dizer não Dito isso Há um monte de outros detalhes Nessa história Gente que sonhou que a gente estava junto Antes mesmo de conhecer a gente Estou falando sério, tá? Catarina, um beijo para você Que sabe muito bem essa história E mesmo eu tinha escrito uma crônica Antes de ficar com a Nai Com algumas coisas elucidativas De que eu havia sonhado Imaginado E coloquei aquilo no papel Para não esquecer Eu encontrei a Naiara a primeira vez Tremendo mais do que Sei lá Qualquer coisa que trema Que vocês imaginem Eu estava pior do que aquilo Eu tive que parar no meio do caminho Para tomar uma água Antes de chegar próximo Da onde eu imaginava que ela estava E a coisa foi tão absurda Que a nossa amiga em comum A Lidy Tinha me avistado de longe Ela me conhecia do primeiro show E ela apontou para a Nai E falou Você está preparada? Porque o Will está chegando aí E foi aquela cena de filme total Tinha gente sentada do lado esquerdo Sentada do lado direito E formava um corredor assim Bem espaçado Onde o pessoal estava transitando Ali por perto do City Bank Hall Onde aconteceria o evento Enquanto um de nós Estava indo de encontro a pessoa O outro estava vindo de encontro a mesma Ou seja Eu e a Nai Fomos literalmente De encontro um ao outro Sem ter combinado Esse tipo de coisa E aí a gente saiu Para conhecer o pessoal Que estava junto com ela Comigo Nos entrosamos por ali Já de mãos dadas Nós mal nos conhecíamos Mas aquela batedeira De primeiro momento Já tinha dado uma estabilizada E a calmaria De estar junto um com o outro Foi quase que instantânea É difícil até de explicar E no decorrer da tarde O show ia demorar Algumas horas para rolar O pessoal estava acampando Na fila e tudo mais Eu levei o violão E eu toquei para ela Uma música que eu escrevi Que é a Frozen Times E ela sempre quis ouvir Essa música pessoalmente E no sonho que eu havia escrito Era mais ou menos isso que acontecia O cenário era muito parecido Com árvores Sentadas e tudo mais Só não tinha aquele bando De gente em volta Mas até aí na hora H do negócio Eu não estava vendo quase nada E ela ficou bastante emocionada Com os olhos brilhando mesmo E ela me disse com essas palavras Como eu esperei por esse momento Isso foi o que antecipou O nosso primeiro beijo Sucedido de uma sucessão De palmas E assovios E gente fazendo estardalhaço Porque disse que já sabia Que isso ia acontecer E de lá para cá O nosso relacionamento Cresceu Muito A gente aprendeu Muita coisa Um com o outro Aquela pessoa Que eu jamais imaginei Que ficaria comigo Parecer tão distante Da realidade Acabou se tornando Minha melhor amiga E a gente Acabou Ficando juntos Inclusive O dia que eu pedi Ela em namoro Que foi dia 1º de novembro De 2009 Foi também o dia Que a gente gravou o clipe Da música que eu cantei O clipe infelizmente Teve problemas técnicos E não está no ar Mas o que ficou Foram as nossas memórias E alguns registros De fotos Inclusive essa Que eu vou colocar aqui Agora no vídeo E foi tudo tão surreal Foi tudo Tão Realmente Cinematográfico Cheguei a ficar Emocionado Por estar com ela Por Depois de tanta coisa A gente ter realmente Conseguido ficar juntos E eu pedi ela em namoro Nesse dia Nós meio que comemoramos O dia 13 Que foi quando a gente Se conheceu E ficou juntos Pela primeira vez E o dia 1º Que foi quando De fato eu pedi Ela em namoro E graças aos deuses O meu namoro Com a Nai Se eu tivesse Que sintetizar Em uma palavra Seria Inefável Impossível De ser expresso Em palavras Embora eu tente Com frequência Fazer esse tipo de coisa Nosso primeiro aniversário De namoro Que foi em 2010 Eu lembro que eu comprei Um sobretudo rosa Pra ela Já mandei carta Já subi Meia hora Debaixo de chuva Mandei Chocolate O ursinho Fiz festa de aniversário Surpresa Coletei depoimentos Dos amigos Já escrevi composições Já escrevi poesias Perdi algumas horas De trabalho De ir e voltar Pra São Paulo Ainda no mesmo dia E foi então Que eu compreendi O que era amor mesmo Aquele sentimento Que você tem Em doar um pouco Do que é seu E fazer outra pessoa feliz A felicidade do outro É o que te faz feliz E eu fico até um pouco Travado pra falar Dessas coisas Porque Porque eu acredito Que ela seja O amor da minha vida A coisa mais complexa E ao mesmo tempo Mais simples Que te faz feliz Que te faz Seguir adiante Mas se eu pudesse Sintetizar O que eu gostaria De dizer É o seguinte Parabéns Se você Ama a pessoa Com quem você está É mais do que É um prazer Eu acho que é uma dádiva Quando você se encontra E encontra em alguém Aquilo que é seu Aquilo que você se encaixa Não como uma maneira Só de te completar Não como metade da laranja Ou coisa do gênero Mas não É uma pessoa Que potencializa você A ser Alguém por inteiro A ser você mesmo E se tudo isso não bastasse Eu ainda encontrei Uma pessoa Que sempre foi Um exemplo De doçura Ao meu lado Ela sempre me tratou Muito bem A gente sempre Se deu muito bem Torceu pelo sucesso Um do outro Apoia o sucesso Um do outro E faz de tudo Para que a gente alcance Juntos a realização pessoal A realização profissional É um exemplo De caráter Que eu tenho Na minha vida Se não O maior é deles Por ter um senso De justiça Nato Buscar fazer aquilo Que é certo E não aquilo Que é fácil Ou conveniente Sempre ver o lado Bom das coisas E acima de tudo De ser uma pessoa Fiel ao meu lado No sentido pleno Da palavra E eu não devo Menos do que isso A ela Muito obrigado Para todo mundo Que assistiu Eu espero Que vocês Tenham O mesmo tipo De sorte Que eu tenho Na minha vida E todos nós Continuemos Acreditando no amor Porque sim Ele é real Ele existe E eu sou um exemplo Da prova viva disso É isso aí Valeu galera Beijo para vocês Inay Eu te amo muito Você é sem dúvida A mulher Da minha vida Rezo e peço Pra te ver Que meu olhar É sempre Não esperar Rezo e peço Pra não esquecer Você é o seu olhar